Eu evitei muito conhecer a Índia, eu pratico meditação há muito tempo, há mais de 20 anos, e os mestres dessa tradição são de um lugar muito lá no fundão da Índia, eu evitei muito assim. Por quê? Porque eu sabia que ia ser foda, que ia me exigir coisas que eu talvez não tivesse. Foi parado ainda. É, a Índia é outro planeta, você já foi lá? Não, tem muita vontade. A Índia, o que está acontecendo na pandemia, não é nada perto do que a Índia sem pandemia. De loucura? De desafio. A Índia é um desafio para a sobrevivência humana, e ao mesmo tempo é uma civilização, uma das mais lindas que eu já vi. Eu tenho muitos amigos lá por conta disso. Amigos hoje, assim, eu falei hoje, o cara que me conduziu por loucuras nossas, que é uma história longuíssima, que eu acho que nem dá para contar aqui, é um motorista de tuk-tuk daquele... Sim. A gente ficou muito amigo em Nova Delhi. Nova Delhi, Nova Delhi é assim, se você já assistiu Blade Runner, aquilo ali é Poços de Caldas. Perto de Nova Delhi. Meu Deus. Cara, é uma confusão. Nova Delhi é um negócio que não tenho palavras, assim. E aí eu entendi por que as pessoas que vão para a Índia, e eu tentava arrumar dica, eu percebi que a pessoa falava assim, ah, eu vou te mandar, e não mandava, porque não tem como você se preparar. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Mas eu fui com foco. Mas você está falando sensorialmente, ela é muito diferente. Cara... Você já me falaram que o cheiro é diferente, os gostos são diferentes. É tudo diferente, assim. É igual o Japão, que é outro lugar difícil de dizer por que que é outro planeta. Mas a China... A China. A Índia é o seguinte. Porque assim, não é um fato. É assim, eu estava indo para um Ashton. Então esse Ashton é muito preocupado com a segurança de quem chega. As poucas pessoas falam inglês. Tem muita... Tem um bilhão e trezentos milhões de pessoas. Você entendeu? Um bilhão e... E trezentos milhões. Ou seja, o chorinho deles é mais do que tem aqui no Brasil. Os trezentos milhões. Então é um lugar que não tem como descrever. Então eu desci no aeroporto, tinha um carro para me levar para o Ashton. E eu não encontrava o cara. Mas eles são ultra-organizados. Eu sabia que ia aparecer o cara uma hora. Aí não apareceu. Apareceu um cara com uma plaquinha com o nome do Ashton. Ele falou, o seu motorista... Qual que é o nome do cara? Ash? Não. O Ashton é a escola. É o nome da escola onde você vai praticar as coisas que você foi fazer na Índia. Não, meditação, basicamente. Mas o nome da pessoa... Eu gosto muito dos nomes indianos. Você lembra o nome do cara que te pegou assim, ou de alguém de lá? Tem uns nomes muito bons. São maravilhosos. Esse, por exemplo, o motorista do Tuk Tuk, ele é um muçulmano. Tem muito muçulmano na Índia. A gente acha que só tem hindu, assim, né? Da religião hindu. Ele é Pis Mohamed. Pis. 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 E não é de pais, não. É um Pis, com vários Es. E é um querido. Nossa, que legal eu estar falando dele. Porque é um... Enfim. Eu estou... Eu acho que eu estou viajando aqui nessa conversa. Mas foi isso mesmo. Mas aqui é para viajar. Mas é isso mesmo. Não, sabe o que aconteceu? Isso me preparou para a pandemia, cara. Eu cheguei lá, quando esse motorista apareceu para me levar para o Ashram, que é esse lugar que é bem fora de Nova Delhi. E é um lugar perto da montanha, alguma coisa? Ou não? É um lugar... Foi o único lugar na Índia que eu fiquei com pouca gente. Quer dizer, eu fiquei só com umas mil pessoas. É, que não é super popular. É, e que tinha o jardim mais lindo que eu já conheci. E eu sou louco para o jardim. Toda cidade que eu conheço, o primeiro lugar que eu vou é o Jardim Botânico. Ah, é? Sabe? Berlim, Melbourne, sabe? Assim, eu amo. Munique. Versailles. É. É, assim, o lugar que eu amo. Nova York. Toda cidade que tem... Buenos Aires tem um belo jardim botânico. Tem um jardim bonito. E, então... Aquele jardim oriental também, lá em Buenos Aires. Nossa. Não tem um... No Japão tem coisas lindas. O Japão é um lugar... Eu estou louco para ir para o Japão. E aí, cara, o que acontece? Eu fiquei enlouquecido com a experiência que eu tive nesse lugar, nesse jardim. Eu fiquei dez dias sem falar e sem telefone. Sem falar é sem falar nada? Nada. Nem tipo, por favor? Nada. Nada. É uma prática espiritual. Dez dias em silêncio. Tipo, o primeiro é mais difícil, né? O primeiro... Dia. O primeiro dia é mais difícil. O segundo dia ainda é difícil. O terceiro parece que você entra em uma velocidade de cruzeiro. Você entra em um túnel. Onde o dia parece que tem 72 horas. Passa mais devagar o tempo. E é mais gostoso. É ficar mais proveitoso. Cara, essa é uma experiência que eu queria fazer. Você tem muito tempo. Você tem muito tempo. Ainda mais na rotina nossa que começava às três da manhã. Mas como que é a comunicação de pedir alguma coisa? Não tem. Você está num lugar que todo mundo está lá para praticar exatamente a mesma coisa que você. Simplesmente funciona. Você está numa sala com 100 pessoas. A sala que eu digo, o grupo que estava lá para fazer. Você escuta só o andar. Nossa. Você deve escutar a pessoa respirando. Não é? Vilela. Teve um dia. Você matou uma charada. Depois desse terceiro dia que você começa a ouvir muita coisa. Ouvi tudo, né? Não só pássaros e tal. Você começa a ouvir... Enfim. Ruídos que você nunca ouviu. A minha rotina era o seguinte. Como o dia ia das quatro da manhã às oito da noite. E aí você tinha que dormir às nove. Senão você não conseguia acordar às três. Eu tirei um filezinho de vinte minutos para dormir depois do almoço. Porque era muito intenso. Não era uma moleza lá onde a gente estava. Era um trabalho de estudo. De ginástica. De um monte de coisa. Mas, enfim. De yoga e tal. Nesses vinte minutos eu apagava. Mas eu ia para outro... Dormia muito bem. E acordava. E estava tudo lindo. Aquele jardim de novo na minha frente. Bora continuar o dia. Teve um dia que eu acordei desse cochilo e comecei a ouvir um barulho que me parecia baticum de funk. Sabe? Tum. 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 Falei. Porra. Mas merda. Quem que deixou? Aqui no elo. Os funkeiros invadirem. A Índia. Eu vim aqui para meditar. Já estava ficando... Já ia perder toda a minha... Né? O meu relaxamento. Cara. Eu não conseguia levantar de tanto... O ódio foi subindo e eu ainda estava deitado. Eu estava deitado e o barulho era grande. E ia assim... Pum. Assim. Tinha um... Tinha um... Um grave. Uma coisa física. Sim. De repente eu percebi, cara. Eu estava ouvindo o meu sangue circulando. Ah, não. Você já ouviu o seu sangue circulando? Claro que não. Mas eu estou tentando imaginar... Chupa, Vilela. Essa é uma experiência que você tem que um dia... É um... É você... É o coração bombando mais um arrasto? Não. O coração, tudo bem. Você sente. Se você botar a mão aqui, você sente a sua pulsação. Mas eu estava deitado, muito relaxado. E ouvindo um... Uma vibe, digamos assim. Que louco. Uma vibe que todos nós está acontecendo agora. É. Mas a gente não está... Não percebe. Não está percebendo, né? Porque é muito ruído em volta. Então, nesse quarto, quinto dia, você atinge uma velocidade. Mas não tem droga. Sem nenhuma. Nem... Aliás... Porque eu tomei ayahuasca e eu... Não, não. Poderia ter ouvido a minha circulação. Poderia. Não, não. A ayahuasca foi uma experiência que eu tive também. Você teve também? Tive. Mas eu estou falando de uma coisa assim, que... Mas isso foi em que dia? No dia? Isso foi no quinto, sexto dia. Ah, tá. Aí... O que dá mais medo é de sair desse túnel. É. Eu que estava contando os dias para ligar o meu celular. É. No começo. Você fica, né? Eu falei... Cara, na hora... Eu não desliguei o meu celular. Isso é que ainda é maluco. Ele era o meu despertador. Ele era a minha lanterna. Acordava de madrugada e tal. E ele era o... Enfim, ele ficava no modo avião. Então, era eu tirar do modo avião e um universo iria se despejar para cima de mim novamente. Eu comecei a ficar com medo disso. Pô, eu estou sentindo essa ansiedade agora. Só de pensar quantidade de coisa e mensagem e não sei o que. E... E isso é legal, cara. Eu falei, pô, que legal. Consegui me distanciar. Consegui ver a quantidade de coisa que eu recebo. Eu não estou... Eu amo isso daqui. Aliás, eu estou vendo... Eu estou com o chat de vocês aberto aqui. Eu amo ouvir. A comunicação é você ouvir para quem você está falando. Mas como você saiu de lá? Essa de então. Aí foi muito difícil. Porque é de repente... Pode falar agora. Não, não, não. Ou é... Não, eles têm um cuidado enorme. Eu estou falando de uma tradição de 5 mil anos. Eu estou falando de mestres da Índia. E é por isso que eu estou te contando essa história. Porque essa minha experiência... Eu fiquei um mês na Índia. Essa experiência me preparou muito para o que nós estamos fazendo agora, que é um retiro. Nós estamos todos retirados. Estamos todos enclausurados, como eu fiquei. Primeiro nesse ashram. E aí, na saída do ashram, que eu caí no poço de volta. E aí, vamos lá.